E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, eu tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu estou aqui pra trazer um vídeo de como aumentar o FPS do CSGO Mas só que dessa vez é diferente, dessa vez eu vou tentar mostrar todos os comandos de inicialização Que aumenta o FPS, que realmente ajuda, porque galera, pra quem não sabe, muitos comandos atrapalham no CSGO hoje em dia Aí vem aquela galera que coloca aquela filarada de comando, igual eu era antes E eu percebi que eu tava com um desempenho um pouco meio baixo, porque justamente tava meio baixo por causa dos comandos É tanto comando que você manda pro seu CSGO que acaba atrapalhando ainda, beleza? Bom galera, uma maneira que eu também utilizei pra ganhar skins totalmente de graça é utilizando o CSGO Polling, beleza galera? Se você utilizar o cupom lá, DNXCSGO, lá dentro do site, você já começa com algumas moedas E você pode tentar aumentar o seu profite utilizando a roleta e também podendo retirar várias skins totalmente de graça, beleza? Lembrando também que você não precisa depositar nenhum real pra tá retirando nenhuma skins, você vai só tá lucrando, beleza? Utiliza lá e vamos pro vídeo Bom galera, eu tô com um artigo aqui, né? Que é basicamente o seguinte, aqui vai só tá ensinando vocês a tá entrando nas opções de inicialização Que coisa que é bem simples, você vem na sua Steam, né? Vem aqui, botão direito, propriedades E agora galera, vocês veem aqui, já tá em geral aqui, mano, já tem todos os comandos Como vocês podem ver galera, eu tô usando o comando pra capturar a tela do jogo, o Novid e o Raig É, eu vou explicar pra vocês todos esses comandos aqui de uma forma mais simples, né? Bom galera, basicamente é o seguinte, mano Tem vários comandos que tem dentro do CSGO que ajudam a aumentar o FPS do seu CSGO E tipo assim, tem outros, mano, que atrapalham, entendeu? Então galera, pra começar esse vídeo bem, eu peço vocês pra deixar o gostei aqui Porque esses vídeos dá muito trabalho de a gente produzir, de a gente saber o que trazer pra vocês, entendeu? Porque não é uma coisa certa, não vou chegar trazendo qualquer coisa pros meus inscritos Basicamente, tem que dar uma pesquisada, tem que dar uma avaliada, o que ajuda, o que não ajuda, entendeu? E eu vou tentar explicar pra vocês mais ou menos o que vale a pena colocar Qual que é o comando que vocês podem pôr, entendeu? E a gente vai colocar e nós vamos montar aqui pra nós a nossa, digamos que, opções de inicialização Bom galera, basicamente o mais FPS, max, FPS, max é basicamente um deslimitador, né? Ele não, ele tipo, você pode limitar e pode não limitar, entendeu? Por exemplo, se você colocar FPS, max, 60, vai só limitar no 60 Ou você pode colocar o 0 pra deslimitar, entendeu? Isso é uma coisa simples, galera Esse aqui vale a pena? Super! Então a gente já vai pegar e vai colocar nas nossas opções de inicialização, beleza? Olha, vai ficar assim então, ó Eu vou apagar essas aqui, porque isso aqui tá bem antigo meu E não tá me ajudando muito, entendeu? Então eu vou colocar aqui, ó Max, max, FPS, 240 A gente vai utilizar esse comando Lembrando, galera, eu vou tentar deixar todos na descrição pra vocês Mas acredito que é bom vocês assistirem até o final Porque eu vou explicar pra vocês tudo certinho Como funciona, qual comando utilizar, entendeu? Então é isso aí CL show FPS Basicamente, galera, sem olhar aqui eu já sei que esse comando aqui é pra mostrar FPS Mas é aquele lá em cima na direita e um verdinho Muito da hora, mano Eu não sei, velho Aí é vocês que decidem Eu normalmente utilizo o netgraph Que mostra aquele FPS mais bonitinho Com mais detalhes sobre o vaso, sobre tudo, né? Então depende muito de vocês Agora, galera, a gente tem um comando que tá ficando muito duvidoso dentro do CSGO Que é nada mais nada menos que o RAIG O que que esse comando faz, DNX? Basicamente, galera, esse comando define a prioridade do jogo Por exemplo, se você colocar esse comandinho aqui O computador seu vai focar 100% no CSGO Dependendo do seu computador, galera É super importante que você usa este comando No caso que eu tenha um computador mais tranquilo Que, tipo, consegue rodar Vamos supor que o seu PC consegue rodar acima de 100 FPS Já tá valendo, entendeu? Então, galera, eu acredito que eu Eu, na minha opinião Se você tem um PC abaixo de 100 FPS Pode utilizar esse comando, beleza? Mas eu, como eu tenho um FPS mais estável Eu não preciso desse comando Porque acaba que, mano Quando você pede seu PC pra colocar 100% de prioridade no CSGO Às vezes seu A pode falhar, entendeu? Às vezes seu mouse na hora que você estiver dando um flick Pode falhar Pode acontecer isso, entendeu, galera? Então por isso que eu não utilizo Mas, mano, pra quem precisa Pode utilizar, pode ficar à vontade E eu não recomendo pra quem tem acima de 100 FPS, beleza? Agora, galera Esse comando no vídeo aqui é super importante Por que que ele é super importante? Porque, galera Ele tira o fundo do seu CSGO Como assim o fundo do CSGO? Se você não sabe tirar o fundo do seu CSGO Vocês vêm aqui, ó Em arquivos locais Vocês vêm procurar Aí vai abrir a pasta do jogo, né? Aí você vem aqui em CSGO Você vem aqui em panorama Aí vai ter aqui uma pasta escrito vídeos Aqui, como você pode ver Você pode renomear essa pasta Essa pasta aqui era a pasta vídeo Você pode renomear de qualquer coisa, beleza, galera? Eu não vou nem mexer nela Mas é basicamente bem simples, entendeu? Então você coloca esse comando no vídeo E vai lá na pasta do jogo Porque tem que ser feito Senão o seu CSGO vai ficar tudo preto, beleza? Beleza, galera Então seguindo aqui de onda O no vídeo é um comando muito bom Então vale muito a pena É... Em questão disso, né? É... Mais dinâmica zero Isso desativará a iluminação dinâmica O que deve aumentar o seu desempenho Bom, galera Basicamente, mano Esse comando aqui Era bastante utilizado Que realmente ajudava Mas agora, galera Basicamente, ele não está funcionando muito mais Ele não tem o seu desempenho Então, velho Não compensa, tá, galera? Agora eu vou falar pra vocês Sobre X, Refresh X Refresh Rate X E Freck X O que é isso, galera? Esses comandos... Mano, eu não vou nem olhar aqui Porque eu já sei Esses comandos aqui, galera Define a taxa de atualização do seu monitor Porque basicamente, galera Por exemplo, você tem um monitor De 60... De 75 HZ Aí, às vezes Seu jogo pode estar rodando Em só 60 HZ Entendeu? Mesmo você tendo 75 O seu jogo não está sendo Transmitido em 75 E sim em 60 Então, o que você faz, galera? Eu vou pegar o comando Freck aqui, ó Você pode colocar só o Freck mesmo Não tem BO, não Você vem aqui O Freck Coloca... Traço Freck E eu tenho um monitor de 75 Então, você já coloca 75 HZ Então, já vai ficar mais suave Beleza, galera? Então, o jogo já, digamos Que vai ter colocado o March Entendeu? Ele vai falar Não, isso aqui é pra você fazer Você vai ter que fazer isso Entendeu? Bom, galera Algum... Uma parte desse vídeo Ficou com um pouco dos comandos acima, né? Porque o webcam ficou em cima Mas eu acho que deu pra vocês entenderem aí Eu espero que tenha dado, né? Desculpa aí pelo erro ocorrido Mas eu acredito que na próxima Não vai acontecer No Joy Esse desativará o suporte ao Joystick Que deve aumentar o FPS Bom, galera Esse, como eu já falei, mano Se você deixar muito bagunçado Aquela área de comandos Você pode estar até perdendo desempenho Então, eu acredito que não compensa Entendeu? A mesma coisa que eu falo com o comando console Que é basicamente pra abrir o console Assim que você abrir o jogo Eu acredito que, véi Simplesmente só tá poluindo Entendeu? Só tá poluindo Então, às vezes, não compensa Bom, galera Agora a gente vai pro comando Traço tradex Que basicamente Esse x aqui é pra ver quantos trades você tem Em seu CPU Né, galera? Eu acredito, mano Que aquela coisa, véi Eu acredito que é aquela coisa, mano Isso aqui é a mesma coisa do comando rig É a mesma coisa do comando rig Por quê? Aqui você vai pegar as suas trades Do processador E dependendo Tem gente que coloca o máximo de trade possível Por exemplo Se o seu PC tem 8 trades Se o seu CPU tem 8 trades Que é basicamente O processador, galera O processador tem várias trades Aí se o seu processador tem 8 trades O cara pega lá Essa trades E coloca 8 E acaba colocando o processador Pra executar o CSGO ao máximo Entendeu? E aí O que que acontece? Tá ruim, né, galera? Pensa só pra você ver E as outras propriedades do computador? Acaba dando BO, né? E como vocês podem ver Eles mesmos aqui falam Não utilize esse comando Caso o seu processador Seja um dual core Então, né? Você já pode ficar Ligadinho nesses aspectos, né? Agora, galera Traço full Full screen É só pra você deixar em tela cheia Coisa que você já Normalmente pode deixar Dentro do jogo E a gente não precisa Tá entrando em Limite TV Scope Limitará o número total De alguns shaders E o que também deve Aumentar o FPS Então, galera Esse comando aqui É um comando interessante Pra gente colocar Na nossa opção De inicialização, né? Deixa eu colocar aqui Tem traço Dá um tracinho Ok, beleza, galera? Agora a gente tá com Mano, a gente tá fazendo A barra perfect Entendeu? A barra de comandos Maravilhosas, velho Agora, force V-screen V-S-Y-N-C Desativa o V-screen Que normalmente Dá mais Que normalmente Mais dá problema Do que resolve Bom, galera Esse comando aqui Eu não vou colocar ele No meu CS Porque basicamente Eu não sinto que ajuda Tá ligado, galera? Eu sinto que atrapalha Porque normalmente Já é desativado Dentro do jogo Entendeu? Então, é base Mate quem mod 2 Eu tenho muitos amigos Galera Vou dar exemplo aqui Do GN Ele utiliza bastante Esse comando Esse comando altera Algumas opções De tradex E pode Tanto aumentar Quanto diminuir Seu FPS Dependendo do seu equipamento Teste antes de usar Em uma partida Por isso que eu tô falando, galera Aqui, ó Tem esse comando aqui Que ele, digamos que Mano, altera as opções Da trades, entendeu? Tipo, no jogo Você tá usando O processador, certo? Aí você tem 8 trades Aí o jogo tá usando 6 3, entendeu? Às vezes esse comando Pode ajudar você a usar O máximo possível Quando disponível, entendeu? Então, galera É aquela coisa, véi Eu, mano, sabe? É um comando bom Mas depende muito Você pode testar ele Vai estar na descrição aí Eu não vou colocar Porque eu acho que não precisa Tototototototot Bom, galera Então, véi Nossa Nossa área de Nossas opções de inicialização Ficou basicamente Dessa forma Mais FPS 240 Na real Eu vou alterar isso aqui Eu vou colocar Mano, 300 FPS Você pode colocar Quantos FPS você quiser Né? Só não vai chegar lá Talvez, mano Depende Se o seu PC for bom Ele vai chegar Eu vou limitar meu FPS Em 300 Porque eu não preciso mais disso Exclamação no vídeo E o frack aqui Esse limite code A low party beat rate É só praticamente Para estar compartilhando A tela do jogo E, mano, é aquela coisa, galera Vocês podem ter certeza Que o seu desempenho Vai aumentar Se vocês colocar Somente esses itens Porque, velho Se você coloca muita coisa Vai só dar ruim, mano Só dar ruim E, bom, galera Eu vou finalizando Esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se caso vocês gostaram Não se esqueçam de se inscrever Aqui no canal Que é muito importante Esse vídeo ficou um vídeo básico Mas um vídeo muito complexo Porque, velho Você vai aprender A aumentar seu FPS Com comandos, entendeu? É muito importante, guys Que vocês se inscrevam no canal Porque, mano Sempre que tiver coisa nova De aumentar FPS Ou conteúdo de CS Jogando global Level 20 Tudo E como ganhar skins também, galera Pra quem não sabe Se você utilizar o cupom NX Lá no csgopoligon.com Você vai ganhar um dólar de graça Você pode ganhar até faca lá Beleza, rapaziada? Então, mano A gente passa muitas dicas Aqui no canal Acompanha Se inscreve aí, felaz E vou ficando por aqui Um grande abraço pra vocês Valeu Falou